Bom, como bom salgueirense, bom flamenguista, ó, os nove títulos do Salgueiro, Alexandre Pelares, e aqui a galera do Sul, eu tenho muito carinho, com todo respeito aos gremistas, mas gosto muito do Colorado. Primeiro porque sou garantido, segundo porque sou salgueirense, terceiro que corre nossas vezes é vermelho. Aqui bancada colorada, muito obrigado por essa homenagem, não estou de pilantragem, galera do chimarrão que mora no meu coração, obrigado pela camisa de presente, Que galera chapa quente, no Rio Grande do Sul, deu pati baixo astral, vou contar a verdade, gosto muito de samba, na maior felicidade, galera do Inter, um beijo no coração, quando eu chego aí, não falta um aperto de mão, moro no Rio de Janeiro e sou flamenguista, Não tem sururu, eu sou fã da galera do chimarrão, do Rio Grande do Sul, pra perebepepa internacional. Muito obrigado pela moral, pela homenagem. A mim, a minha escola de samba acadêmico de Salgueiro, que vocês, durante muitos anos, desfilaram e acho que continuam desfilando ainda, por favor, continuem desfilando sempre. Em nome do samba, muito obrigado, um abraço a vocês, valeu pelo carinho. Obrigado.